É um Shadow! Shadow Noctow! Menos um. Mas isso vai dar pt! Vai dar pt! Vai dar pt! Vai dar pt! Mas vai dar pt! Tchau tchau chapola! Chapola fêmea! Nossa senhora! Diogo! Uma mulher se chama Diogo! Diogo! É um travesti! Sabia! Sabia! Nintendo... Não! Game Freak gosta de travestis! Sabia! Sabia! É travesti na veia mano! Sabia! Shadow Fluffy! Vamos ver o próximo! Eu não quero pegar esporos do Shurmish não! Flaff pega! Ah! Já foi para o PC! E aí Ju! E aí! E aí! Tudo bem? Tudo! Eu entro aqui e tu tava falando um jeito engraçado aí! Liba! Pibe! Chega! Skiplu! Oric! Tô vendo aqui as batalhas! É, Fia! Consegui fazer Glitch na Master Ball! Ah, conseguiu! Consegui! Agora eu vou fazer de novo Passinho Fazer de novo Master Ball Skiplum Trocou E agora ataca com o Ombreon Byte no Orish Acabou Tchau Skiplum Tchauzinho Isso vai ser muito útil Já vou pegar a Raikou Intense Reqlum numa boa Lá pra frente Se pegar o frame do Orish caindo Quando ele tomou dano Acho que dá pra fazer um meme Tipo, o que que tá acontecendo O que é isso? O que é isso? É exatamente isso, dá pra criar o meme do Orish Eu tô vendo Tipo, o que é isso? Tão usando o IWP como macunha Sei lá Caracoles Dá pra pegar o frame certinho, mano Tirar a foto dele e pegar Ok, Shadow agora é Quacksire Não sabe De jeito nenhum Não sabe de nada Não conhecemos o CCM NECA Não conhece o CCM O que é o CCM? A mesma Pile of Zoeira Se for de acordo na ordem que eu tô pensando Ou vai ser Slugman Porque eu já tenho Porque eu já tenho com a Xire É Slugman Shadow Slugman Nossa, sorteio bonito Cara, ainda bem que Tu não gravou uma live de Gart Que não saiu o Edric Sabe pra fazer E a pessoa se ele visse o desenho dele Todo mal feito Nossa Ele ia me condenar ao inferno Talvez Yep Queria Ai, tava com cruzes Vou jogar mais Gart Que não Com o Pokémon De jeito nenhum Ai, ai Caraca Tipo se for, sei lá De fazer casinha, etc Não Tenta fazer uma casinha Nem casinha Dá certo pra mim Nem casinha Como eu te falei Nem boneco palito Dá certo pra mim Homem palito Homem palito Fica doido Lá vem um homem palito Correndo Querendo tomar sorvete Nossa Se for Segura o sorvete Aí ferrou Uhum Pior quando acaba Só fica o palito Geralmente minhas lives São assim De vez em quando De vez em quando não Sempre Ah, meu Deus O Ombro Eu fico apaixonado O Edric Tá apaixonado Por uma Iglybuff O Edric O Edric Sai dessa, Edric Sai dessa, Edric Sai dessa, Edric O Iglytuff De jeito nenhum O Iglytuff É merda É merda O Edric O Edric Se merece coisa melhor O Edric Se merece coisa melhor Se merece coisa melhor Iglytuff Não dá em nada Pronto Eu te ajudei Pronto Tchau Diz aí Tchau Pra sua Waifu Quanto surgiu o Geraldo Sei lá Foi no seguinte Esse meme Tinha lá Sei lá Era na época Procurando Dolly mesmo E daí Sei lá Aí a gente viu o Geraldo E falou Sei lá Geraldo Temos o Clonec O Geraldo Temos O Geraldo O oficial do canal CCM437 É O Geraldo O Clonec O Clonec Também é O Clonec sendo poderoso E agora O que é isso O que é isso Sei lá Vai ser meu rival Tá ligado O que é isso Foi no No Planes vs. Homens Não foi Mas o que é isso Que está aparecendo Aqui no meu computador Isso daí foi no finalzinho Foi Foi no último episódio É Com o Shooting Stars O Shooting Stars Foda pra caramba Split away motion Mas o que é isso Que está aparecendo Aqui no meu computador Eu não caguei Open up the window Ah agora eu tenho que parar Senão vai dar flag isso daqui Preciso da flag E aí Meu querido Cara aleatório Eu vou longe mesmo De bolso E também com esse glitch Quem não iria Também longe Né O glitch salvou Minha vida Cara Glitch salva vidas Glitch salva vidas Glitch for life Glitch for life Mano Yeeey Yep Super fucking awesome Já quebrei o jogo Já quebrei Pits Tá em hyper mode Nossa senhora Tem o que é Super engraçado Pits Gamecube é O máximo Que o pessoal conhece Smash Bros. Mini Sonic Né É Dejamos aqui Que também conhece Arriba Eu não lembrava Eu não sabia nem Da existência do Tô bom Mement Dejamos Aí eu vi Do projeto Caraca Que jogo Sensacional Cara Eu tenho Que vontade De jogar Agora não jogue Aquaman De game Game Não não Aí tu tá doido O Wilson Wilson falou Nossa senhora Quando o Wilson Fala uma coisa Deixa quieta Porque o jogo é terrível mesmo Cara quer saber de um jogo horrível Quer saber de um jogo horrível Mineirinho Mineirinho Tu já ouviu falar nessa bosta? Pizza maluca Franguinho Avogal Pão com linguiça Ô amizade Como assim? Como assim? Rimei Hum Eu gostaria de saber Eu gostaria de saber Se esse pão é pão de queijo Ou é de três queijos Ou é de jorginim Live dedicado ao gemido Aliás Subway Será que por acaso Tem Subway No Mineirinho? Cara Aí já não sei Tem pão com linguiça Ô ô ô ô Pô Foi que dá pra fazer Sei lá Um Subway ali Se deixar Cara Pior que Eu vejo muito Donzelitos Eu não comi lá Lá ainda não Mas dizem que é bom Agora o jogo não É O cara não foi feito Pra jogo Não foi feito Pra fazer jogo O jogo é outra coisa Meu pai do céu Mano É triste Patreon Patreon Não dá pra fazer Nada de let's play Tá bom Pô Eu fiquei muito triste Com aquilo Gastei Tanta parte Do meu tempo Assim no primeiro jogo Pegando dinheiro Pegando as plantinhas Pra comprar as plantas Sabe Foi bem um sacrifício Porque como você falou O jogo é bom Mas como ele assim Ele é repetitivo Então ele acaba enjoando Aí eu tava Toda hora jogando Pra poder Pegar lá As plantas Yep Né Aí no dois Me vem o negócio De comprar Poxa vida Eu tenho que libertar Os prisioneiros Aí libertou o prisioneiro Eeeh CCM Salvando vidas Salvando vidas De serem torturados Pra sempre Eita prego No XD Sei lá Ó Tá vendo CCM Gente CCM Essa amizade aqui Maravilhosa TM46 TM46 Você me dá teeth Sério Teeth Não acredito Ladrão 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 Ladrãozinho Ladrãozinho Ainda bem que tipo Não tem level Level cap Nesse pokémon aqui Tipo Mesmo se tá Tão Tendo aí Nível 100 Nos pokémons Eles ainda vão te obedecer Não tem essa coisa aí De ah Você precisa de uma insignia Alguma coisa Pra vocês te Responderem Deixa eles te obedecerem Aqui não Aqui você não tem isso Você não tem isso aí Pô que bom Eles vão te obedecer Independente do nível Que eles estejam Se for nível 100 Nível 90 A lógica tinha que ser Essa mesma né Você Você já é o mestre Deles Eles tinham que te obedecer Sim Sim Agora de pegar a insignia Pô Já é muita Desenganagem mesmo Tipo Eu não sei O Call Sin Acho que ele não foi feito Sei lá Pra ser Tipo Jogo menos de pokémon Acho que só foi feito Pra ser Sei lá Pokémon Pokémon stage 1 3 Por exemplo Stage 1 3 O XD stage 1 4 Por causa das batalhas Em dupla Acho que ele foi feito Pra ser mais isso Porque sei lá Depois que foi a unita do 64 Veio o GameCube E daí Sei lá A gente tava Sei lá Esperando Pra um stage 1 3 E aí Veio Esse daqui Pokémon Call Assim Então sei lá Você sente que esse daqui É um stage 1 3 Em vez de um Em vez de ser um jogo Sabe Uma pena Cara GameCube ter sido Assim Um console Que muita pouca gente Teve acesso a ele Pouca A maioria foi pro PS2 Eu Eu E por exemplo Sou uma dessas pessoas É Eu peguei o PS2 Eu peguei o PS2 Em vez de pegar o GameCube Tu não chegou também A pegar o GameCube né Não Pegou pelo emulador Que nem eu Se eu for pro GameCube É pelo emulador Uhum Ah Engrenagem Beleza Eu pego a engrenagem Então devolvo pro Redemoine Tá E eu nem vi Pensei que era um objeto Do cenário Nem vi que tava brilhando Essas coisas enganam a gente mesmo Engana Sei lá Acho que tem alguns coliseus Que chá do Pokémon é proibido Qual é o teu tipo de Pokémon favorito? Dark, fantasma, elétrico Fantasma e psíquico Gelo Eu adoro fantasma e psíquico Quando eu jogava Pokémon Sempre botava na minha equipe Ou um fantasma Ou um psíquico Também voador eu gosto Voador Que foi o meu favorito Que idiote Favorito Agora essa música é foda Eu amo essa música Quanto mais purificado Melhor Ah Sério? Minlook? Você aprendeu Minlook? Ah Não precisava Ah Sério Ah Vou usar tanto Minlook Valeu pelo crítico inútil Seu desgraçado Sua desgraçada Porque tava quase morrendo no final Valeu, hein? Valeu, hein? Pra que dar crítico logo no finalzinho? No finalzinho da vida Tá ligado? Não tem sentido Não tem sentido Ah, esse estilo é da hora Foda que no Revolu... Ah, é Revolution, né? Revolution que... Sei lá Terrível no Revolution De... Bem sem tentar, tipo... Sei lá Jogar no emulador Você não consegue De jeito nenhum Tentar pegar Pokémon do... Diamond, Peril, Platina Porque não tem jeito ainda de... Sei lá Transferir do Desmumi Pro Dolphin Não tem jeito De jeito nenhum Ainda Queria que, tipo... Na próxima atualização do Dolphin Eles fizessem isso Fazer... É... Sabe? Tentar uma conectividade com... O Desmumi Por causa do jogo Você dá um crítico O Pokémon fica com um de HP Ele se cura E dá muita raiva Tô ligado Tô ligado Eu tava assistindo Uma live de Pokémon Esses dias Crítico! Lembrando do que o Alan falou Tava vendo uma live De Pokémon Red Aí toda hora Tava no último Pokémon Do Gary Toda hora Ele ficou dando Kira Dando Potion Pro Pokémon Pelo amor de Deus Tô tipo A raiva do Heitor Com a Chance Cara Eu fiquei com raiva Junto com Com o cara Da live Confuse Ray Pelo amor de Deus Parem de usar Potion Seu desgraçado Aceita logo a derrota Snatch Cara Pior que Não tem como Não dá risada Com os reijos Reijos Pô ele Do Dragon Cursed Tá muito engraçado Do Gebirge Não tem como Gebirge É Não Devia se chamar Scadavania Scadavania Eis que tô lá Pra criar uma próxima fase De Mega Maker E adivinha que vai ser Não quero nem saber Eu tô pressentindo Só pressentindo Que vai ser de ponta cabeça Com lasers De tirar vidro Tempo inteiro Ou vai ser de escadas Vai ser de escadas Vai ser de escadas Escadas espinhos Escadas espinhos Me diz como Mega Man Não molhe na água Mas só espinhos Espinhos são mentais Vai entender Né? Eu não entendo Isso também Pergunta pro queijo Na fone Que eu acho que vai ser É tipo Não, acho que nem o queijo Na fone Vai saber responder Ixi É Sei lá Eu tinha um sonho Sexual Em que o Mega Man Ele, sei lá Ele pensou que o Mega Man Era, sei lá Uma desgraçada E daí Sei lá E aí Eu não sei Eu gosto de ver ele se explodindo Tipo uma Luz de árvores de natal Tá ligado? Pode ser isso Pode ser como o Mega Man Gosta de suicídio Gosta Eita prego Ele é um masoquista O Mega Man é um masoquista Masoquista Ou então Como aquela foto clássica diz Não é metal É apenas uma meia Que ele bota Fingendo ser metal Masoquista Por pouco